Fala aí pessoal, eu sou o Tassando Cadu Eu sempre faço alguma coisa aqui no quadro e não sei porque o music ficou aqui Então eu acho que realmente agora a música tá em mim e não sai É porque eu não sou músico, senão eu usaria essa desculpa pra alguma coisa, né? Talvez quando eu começar a postar a música que eu tenha feito, né? Talvez Quem convive comigo ou provavelmente já tenha interagido comigo no Facebook e meio que percebeu É que eu tendo a fazer muita piadinha sem graça Não piadinha sem graça no sentido de perder os direitos humanos ou politicamente incorreta ou coisa assim É mais piadinha, tipo, uma coisa que eu achei engraçada pra caramba quando eu compartilhei Tem uma imagem, né? Uma mulher em uma farmácia, né? Aí ela, bom dia, você tem algo contra a tosse? Aí o farmacêutico falou, não, pode tossir à vontade Ok, eu sei, é muito bobo, é muito idiota, mas eu gosto É o tipo de piada que eu gosto Alguns até me chamam de comediane Alguns eu tô falando de uma pessoa específica e essa pessoa sabe que eu tô falando dela Mas então não é indireta Primeiramente, é importante enfatizar que eu faço isso Apesar de com uma certa frequência Mas em momentos que eu sinto que dá pra fazer isso também É... não imaginem que eu sou o tipo de pessoa que vai fazer piada em hora de vida Tipo, eu tô... é... velório Eu acho que é um dos piores momentos Reunião Tipo, aquela reunião séria que todo mundo que a série tá... Tenso o negócio Não, aí já seria um extremo, né? Eu acho que no programa da Fátima falaram que tem uma doença de gente que não consegue falar sério Quem estudou comigo na faculdade em algum período já deve ter visto que eu realmente tenho um lado sério E eu acho que, de certa forma, tem um porquê, não é? Ah, eu vou ficar piadista, nananã, vou enfeitar os outros Às vezes é engraçado ver a cara do pessoal, tipo, depois de fazer uma piada sem graça Mas, deixa quieto O lance é que, antigamente, eu era uma pessoa meio rígida Eu confundia seriedade com... é... sisudez Eu não sei o... como... enfim, eu era sisudo Eu acho que talvez eu achava que eu tinha que ser mais maduro pra minha idade Eu ficava olhando o quadro das melhores notas Isso até a quarta série, né? Eu acho que da primeira à quarta série, é Eu sempre ficava olhando o quadro das melhores notas E eu nunca ficava lá, eu ficava meio, tipo... A partir da quinta série, ou... Quinta série, atualmente, é o que a gente chama de sexto ano Comecei a me destacar, enfim Geralmente ficava em primeiro e tal Não sei se isso acabou ajudando a mexer um pouco com o meu psicológico Então eu comecei, assim, a achar que eu tinha que ficar em primeiro em tudo, né? Todas as vezes, aí, depois... Teve um garoto que já foi... é... que ele já estudou comigo A gente... é... era amigo e... Não teve nenhuma briga, tá, gente? Só pra deixar claro Mas eu ficava meio mal, porque... Ele sempre ficava em primeiro e eu ficava em segundo e, tipo... E eu acho que, talvez, por... É... muitas das vezes os professores dizerem que... É... elogiarem... é... Por ser um aluno e sei lá o quê e tal E até porque também comemos Eu... Tava mais habituado a lidar com pessoas mais velhas Porque... Aqui em casa, eu sou a pessoa mais nova Eu acho que nessa de querer me destacar academicamente De... é... Querer ser um referencial bom tipo de... Os professores têm motivos pra dar elogios E não pra dar exporro Então... Acabava tentando ser certinho demais Eu acho que eu tinha o imaginário de que eu tinha de ser perfeito E... O ponto alto disso foi que na... Sétima série, né? Oitavo ano Praticamente ninguém da sala gostava de mim Até uma vez que... Acho que a coordenadora pedagógica Na época Acabou chegando Ela precisou ter uma conversa com a sala inteira Em relação a mim Porque o pessoal... Não sei se realmente assim era... Ah, porque todo mundo me odeia Mas eu acho que... Algumas coisas, por exemplo No caso, citaram que... Quando... Era pra dar algum esporro, por assim dizer Quando era com qualquer outra pessoa da turma Falava pra todo mundo da turma Quando era comigo Mas chegavam no canto e falavam Em vez de falar com toda a turma Isso deve ter ajudado a perceber o quão eu tava sendo rígido Aos poucos Eu acho que eu fui tentando ver isso E uma das formas que eu... Acho que eu acabei encontrando Foi justamente começar a tentar fazer piadas Até porque também eu não era uma pessoa engraçada Eu já falei isso várias vezes O canal era pra ser um vlog É... Eu vi que eu não era engraçado na época Deixa quieto, esquece, enterra Eu até tenho três vídeos nesse canal de vlog Gente, que... Sério, eu... Não vou liberar pra vocês verem Porque... É sério, eu não tô fazendo isso Pro bem de vocês Tá? Porque eu me preocupo com vocês Comecei aos poucos, assim Tentar fazer piada, assim Vigou coisa que viesse na minha mente Lógico Aos poucos eu fui me policiando E percebendo Você fez besteiras que eu tenho falado Coisa assim do tipo E coisas que não necessariamente eu acredito Então... É... Eu acho que até nisso A... A piada acabou me ajudando a mudar Não que eu pretenda ser comediante Não Eu... Eu gosto de... Ter essa forma de... Não ver as coisas, assim De forma tão séria Ou tão... Ou tão... Aferra-fogo Coisa assim do tipo Alguém tá batendo palmas, gente? Eu acho que eu tô mais sociável agora Tô mais tranquilo também Antes eu me estressava por... Tipo, coisas tão simples E tipo... Eu sei, eu solto cada pérola Eu solto cada coisa Que o pessoal fica Caraca, Cadu Você falou isso? Meu Deus! Mas... Acho que de certa forma Eu... É como se eu estivesse Estimulando esse lado criativo Pra... Aos poucos E melhorando Até mesmo Ajudar, assim A ter algum... Sei lá Alguns feedbacks Feedbacks não Uns insights Sei lá Às vezes eu vejo uma imagem Vejo um comentário Do nada Tipo, pá! Meio que vem uma ideia De associação e tal E eu... Fico, assim Nossa, que maneiro E... Sei lá Eu não sou neurologista Nem nada Ou psicólogo Ou formado em qualquer Coisa biológica Mas creio eu que Esse tipo de improvisação Ajuda Você até Raciocinar mais rápido Você ter ideias mais rápido Eu acho que se eu quisesse Ser comediante Esse também seria o caminho Eu ia ter que começar A criar material Tentar fazer coisas E ver o feedback Pra ir aos poucos Vendo o que realmente É engraçado Tanto pra mim Quanto outras pessoas E... O que não é E o que é pra eles O que não é pra mim O que é pra mim O que não é pra eles E eles e eles E mais eles E eles sem eles E tal Essa coisa toda Então, gente Foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E entendido porque Esta pessoa A que de vez em quando Faz piada sem graça E o Badum disse Caso vocês tenham gostado Não esqueçam de dar aquele curtir Pra dar aquela ajudinha Pro canal Muito legal Por favor, gente Comentem O que vocês acham Sobre fazer piada Toda hora Se vocês tentam fazer piada Se vocês nunca fazem piada Até mais Até a próxima E, gente Não esqueçam de ser Ilegais com seus coleguinhas Olha lá Tchau 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 Tchau